olá pessoal tudo bem bem hoje eu vim mostrar para vocês aqui um windows 10 para aquelas pessoas que têm um computador com pouquíssima memória esse windows 10 ele é super leve principalmente para notebooks da positiva que têm pouca memória ou qualquer outro computador que tenha pouca memória ele é perfeito eu vou deixar o link na descrição quem quiser baixar e testar esse windows é porque além de muito leve ele tem uma aparência muito é a aparência dele é parecida para não dizer igual a aspecto é o aspecto dele com windows 7 ou seja quem já está acostumado com o windows 7 com esse windows aqui não vai sentir muita diferença eu vou demonstrar aqui ó por exemplo aqui no menu iniciar você vai perceber que é praticamente o mesmo mesmo iniciar do windows 7 praticamente não é o mesmo é mesmo iniciar e os programas onde desliga e desliga é o o explorer está com a aparência do 10 aqui está com a aparência do 10 mas não muda nada aqui da forma que é trabalhado com o windows 7 é aqui em configurações de rede que já vai mais com a aparência do windows 10 mas é rapidamente você se acostuma com um cada detalhe do desse windows é o painel de controle já está aqui que em algumas versões do windows 10 até difícil de achar o painel de controle e aparência você pode ver que é o mesmo do windows 7 ou seja quem quer mudar é do windows 7 para windows 10 e que já fez essa mudança não gostou da da aparência do windows 7 é do windows 10 essa aqui essa versão aqui é perfeito para você além de ser muito a muito leve você com 12 giga de ram ele roda é perfeitamente eu vou fazer aqui uma comparação estou usando aqui a máquina virtual e eu vou fazer uma comparação aqui com o indus 7 ó vou abrir aqui o menu e o menu 27 ó mesmo menu aí basta você configurar alguns detalhes do jeito que você quer e está perfeito é pessoal por hoje é só lembrando que você não esqueça de dar aquele like e quem não é inscrito inscreva-se para ajudar sempre a crescer até a próxima